Olá pessoal, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão com saudades da Peter? Estou morrendo de saudades de vocês? Um beijo, é hora da gente se encontrar, ok? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o zoo. Lembra que a gente começou a falar dos zoo animals, a gente falou dos animais do zoo lógico? E na última aula, a gente viu que as crianças, elas foram almoçar lá no zoo lógico, né? Elas foram na parte que fica os restaurantes, o sorvete e tudo mais. E a gente viu que cada um deles, na página 10, ok? Pra quem não lembra. Nós vimos que cada um dos alunos fez um pedido, alguns compraram hot dogs, outros compraram ice cream, alguns beberam soda, que é o refrigerante, certo? E a gente viu também como que a gente faz o pedido em inglês. Como que a gente pede algo, como que a gente dá o dinheiro e pega o troco. Lembra o troco que é o charge? Lembra disso? O Klaus, na verdade, ele... O Klaus, não. O Michael, ele fez o pedido dele, que tudo ficou em 13 dólares, em 13 dólares. Ele deu uma nota de 20, 20 dólares e ele recebeu um troco de 7 dólares. Foi isso que aconteceu. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu quero que vocês abram a apostila na página 11, 11, que é essa daqui que vocês estão vendo. A gente já fez o exercício 1 na última aula. Nós circulamos as respostas corretas. E agora, então, a gente vai fazer o exercício 2, que é assim. Listen and complete the conversations. Ouça os diálogos e complete as sentenças. Então, a gente tem dois diálogos, A and B, letra A e B. Mas vocês estão vendo que está faltando algumas palavrinhas? Então, a gente vai ouvir o diálogo completo. E eu quero que vocês tentem completar com o que está faltando. Ok? Então, vamos lá. Let's go. Your turn to listen and complete the conversations. A. Good morning. Good morning. One bag, please. Small, medium, or large? Large, please. That's five dollars. Here you are. Thank you. Então, vamos lá. Ele disse assim, ó, o vendedor. O vendor, que é o vendedor, está conversando com a woman, com a mulher. E ele disse assim para ela. Good morning. Good morning. Bom dia. Então, vamos lá. Good morning. Vamos escrever. Good. Good morning. Bom dia. E a mulher, a cliente, respondeu. Good morning. E ela disse assim, ó. Um saquinho, por favor. Vocês estão vendo que ela está num carrinho de popcorn, de pipoca? Então, provavelmente ela está comprando uma popcorn, né? E ela fala, one bag, please. Um saquinho, por favor. One. Lembra como eu escrevo o número one em inglês? One. One bag, please. Então, um saquinho, por favor. Aí o vendedor responde assim, pessoal. Small, medium, or large? Tem três tamanhos. Small, pequeno. Medium, médio. Or large, ou grande. E ela pede um large, please. Large, please. Grande, por favor. Então, o que está faltando aqui? É a palavrinha please. Vamos lá. Large, please. E o vendedor respondeu com, that's five dollars. That's five dollars. São cinco dólares. That's five dollars. Ok? E a mulher, lembra como o Michael, na hora que ele deu o dinheiro para o vendedor, ele disse uma frase que a teacher explicou na última aula, que significa, aqui está. Foi a mesma frase que a mulher usou agora. Here you are. Here you are. Aqui está. Vamos escrever aqui, então? Here you are. Here you are. Thank you. Aqui está. Obrigada. Here you are. Thank you. Ok? Então, eram essas palavrinhas que estavam faltando na conversation A. Agora, vamos ouvir a B, ok? Vamos ouvir a letter B. B. Can I help you? Yes. Two ice creams, please. Chocolate, strawberry, or vanilla. Vanilla and chocolate, please. That's nine dollars. Here you are. Thank you. Então, a letter B é bem parecida com a letra A, só que ao invés de popcorn, o moço, o homem, está comprando ice cream, sorvete. Então, vamos lá. Can I help you? O vendedor diz. Can I help you? Posso te ajudar? Yes. O moço responde. Yes. Two ice creams, please. Two ice creams, please. Então, ele pede dois sorvetes. Por favor. Vamos escrever, então? Ice creams. Two ice creams, please. Dois sorvetes. O vendedor vai dar as opções de ice creams. Chocolate, strawberry, or vanilla. Chocolate, strawberry, que é o morango, or vanilla, ou baunilha. E o que que o homem pede, pessoal? Quais são os dois flavors, os dois sabores que ele escolhe? Ele diz, vanilla and chocolate, please. Vanilla and chocolate. Ele pede de baunilha e chocolate. Então, vamos lá. Vanilla and chocolate, please. Vanilla and chocolate, please. That's nine dollars. That's nine dollars. Então, são nove dólares. Os dois ice creams ficam em nine dollars. Here you are. O homem responde. Aqui está. E por último, claro, ele agradece. Thank you. Obrigado. Thank you. Thank you. Ok? Está vendo, pessoal, como então a gente faz pedidos de comidas ou bebidas em inglês? Ou até mesmo se você for comprar alguma outra coisa. Uma roupa, um brinquedo, ok? São frases que a gente pode usar em qualquer tipo de loja. Combinado? Bom, pessoal, agora então eu quero que vocês virem para a página 12, página 12, que a teacher vai explicar a homework, vou explicar a tarefinha e a gente vai fazer mais um exercício antes de encerrar a aula de hoje, ok? So, let's go. Bom, pessoal, a página 12, a gente tem o exercício 3 e 4. O exercício 3, vocês vão fazer como homework, como tarefa. E o que vocês terão que fazer? Olha só. Complete the conversations. Leia o menu e complete os diálogos. Então, igual aos diálogos que a gente acabou de fazer, aqui tem outros para vocês completarem. Só que agora vocês irão escolher o que vocês querem do menu, certo? O que a gente tem no menu? Então, a gente tem as opções e temos os valores. Nós temos aqui a conversação A and B. Duas conversas, dois diálogos, A e a B. E nos dois diálogos, alguém vai comprar alguma coisa. Só que quem vai decidir o que a pessoa vai comprar é vocês. Olha só no primeiro. O vendedor diz, Are you ready to order? Você está pronto para pedir? Are you ready to order? E a garota responde, Yes, please. Sim, por favor. E aqui na frente, vocês vão colocar o que ela quer. O que vocês querem escolher como opção. E pode também colocar a quantidade. Se você quiser, por exemplo, Two hot dogs, Two sodas, Two waters, ok? Ou se quiser mais, Three hot dogs. Só que não se esqueçam que depois vocês precisam fazer a conta para saber quanto que vai dar. Então, vamos supor que eu, a teacher, escolhi popcorn. Eu quero two. Two popcorns. Então, eu escrevo two popcorns. E aí, o vendedor vai me falar quanto ficou. That's... Eu preciso fazer a conta. Vamos lá. Uma popcorn custa two dollars. Se eu pedir duas, então, vai dar four dollars. Dois mais dois é quatro, ok? Então, eu preciso colocar aqui. That's four dollars. E aí, depois ela entrega o dinheiro. Here you are. O vendedor diz, Your change, o seu troco. E ela agradece. Thank you. Então, vocês vão fazer isso com a letra A e com a letra B, ok? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. A quantidade do que vocês quiserem. Só não se esqueçam de fazer a continha depois. Combinado? Bom, a gente vai fazer agora, pessoal, para encerrar o number four. É o exercício de listening. Listen and complete the menu. Ouça o áudio e complete o cardápio. Tá vendo que o pessoal tá numa lanchonete? E aqui em cima a gente tem o cardápio, ó. Hot dog, ice cream, pizza, soda, water and juice. Então, para quem não lembra, soda é o refrigerante. E juice é o suco. Tá vendo que aqui embaixo, onde deveria estar o preço, tá em branco? É porque vocês irão ouvir o que eles vão conversar. E vocês irão escrever o valor, o preço de cada um desses itens, ok? So, pay attention, guys. Prestem atenção. Vamos lá. Vou pôr para vocês ouvirem. Your turn for listen and complete the menu. Are you ready to order? Yes, please. I want pizza, please. That's five dollars. Here you are. Thanks. Então, vamos lá. O primeiro, o vendedor pergunta, Are you ready to order? Tá pronto para pedir? E aí, o CD diz, A pizza, please. E o vendedor? That's five dollars. That's five dollars. Então, quanto custa a pizza? Five dollars. Vamos colocar aqui, ok? Não se esqueçam que nós precisamos colocar o cifrão do dinheiro. E o número five. Five dollars. Ok? Vamos para o próximo. How about you, buddy? I want a hot dog and a soda. The hot dog is four dollars and the soda is three dollars. That's seven dollars. Então, vamos lá. O próximo pediu. A hot dog and a soda. Ok? A hot dog and a soda. Um hot dog e uma soda. Um refri. E o vendedor disse, The hot dog is four dollars. Four dollars. Então, vamos pôr o four dollars no hot dog. And the soda. The soda is three dollars. Three dollars. Ok? Então, vamos lá. Three dollars. Very good, guys. Muito bem. Agora só falta o ice cream. Ice cream, a water e o juice. Vamos para o próximo. Can I help you, madam? Yes, please. A chocolate ice cream for Tomiko and an orange juice for me, please. The juice is four dollars and the ice cream is two dollars. Okay? Okay? So, the juice is four dollars. Deuce is four dollars. Okay? Então, vamos pôr lá no juice. Four dollars. And the ice cream, ice cream, que ela pediu um chocolate ice cream, is two dollars. Two dollars. Vamos colocar aqui no menu, então. Ice cream, two dollars. Então, agora só falta a water. Ok? Vamos ver quanto custa. 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 That's six dollars. Mom! Well, I think I'm hungry, too. A hot dog, please. Então, vamos lá. A Zara pede, ela fala assim, ó. I'm thirsty. Tô com sede. A water, please. Uma água, por favor. E aí, o vendedor. Here you are. Aqui está. That's two dollars. Two dollars. Okay? Two dollars. A water. Então, vamos lá. Completamos tudo. Hot dog, ice cream, pizza, soda, water and juice. Ok, galerinha? Bom, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueçam de mandar uma foto pra teacher da homework. Ok? So, have a nice week. Tenham uma boa semana. See you next class. Até a próxima aula. Beijos, guys. Bye, bye. See you. Bye.